E aí galera, beleza? Olha, o vídeo que eu vou fazer agora vai ser um pouquinho diferente Bom, caso não saiba, eu sei que a Nacacandor Cup já terminou Porém, eu pedi pra fazer isso aqui, ó Olha só que da hora Sim, galera Ele fez um troféu pra mim Deixa eu tirar aqui os caixas pra vocês verem melhor, um detalhe Ó Isso aqui foi feito com pistão de verdade, tá? Isso aqui foi feito com um pistão de verdade Bem durinho Tem a base de madeira Uma placa com o meu nome, ó Essa bandeira da Ferrari que sai pra colocar os carrinhos em cima E o troféu em cima, né? Que é o pistão O pai colocou aqui esse tipo de campeão, né? Essas bandeiras quadriculadas A logo da Nacacandor Cup Series Que eu pedi pra ele colocar Pra fazer uma homenagem à Copa E, mano, acho que a taça ficou maneira, velho A taça ficou maneira E dá pra fazer muita coisa com ela agora que Dá agora que, né? Como é que eu vou dizer? Que dá pra fazer agora que Dá pra fazer uma homenagem aos pilos agora que a Copa já terminou Dá pra fazer várias coisas com ela Dá pra, tipo, colocar o caldo vencedor aqui em cima Ou aqui embaixo na logo da bandeira da Ferrari, como eu falei antes Mano, é um troféu bacana, muito bacana, velho É um troféu meio que... Meio que icônico Um troféu único pra mim E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Tem alguma dúvida sobre isso ou o quê? Comenta aí, beleza? Mas, velho, esse troféu ficou lindo, velho Maravilhoso Literalmente Li